Boa tarde, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Já vou pedindo para vocês deixar aquele famoso joinha e compartilhar. Isso ajuda bastante. Hoje eu estou gravando a abertura da caixa da campanha 17 da Avon. Espero que vocês gostem. Eu já abri ela aqui. Vou mostrar para vocês o que veio. Um pote com divisórias, bem resistente. Pode pôr na geladeira e no micro-ondas. Outro pote com três divisórias, também bem resistente. Pode pôr na geladeira e no micro-ondas. Esse aqui, lindo, olha para sabão em pó. Esse eu não vou abrir porque é encomenda, ele está lacrado. Colas. Hidratante 700ml. Grandão. Descascador. Descascador. Esse aqui dá para abrir um. Dei o dois. Descascador simples, ó. E boleador, né? Confesso que até hoje eu não sei usar essa parte de baixo. Dei outra marmita. Olha que linda essa aqui. Bem resistente. Bem cachadinha, pelo jeito. Veio uma touca de cetim, que eu também não vou poder abrir, infelizmente, porque é encomenda, né? Sabonete. Black Essential. Masculino. Essas máscaras de cabelo. Maravilhosa. Se alguém não experimentou ainda, vale a pena experimentar. Super em conta. Custo-benefício, muito bom. Shampoo. Reconstrução extrema também. Muito bom. Para cabelo liso. Esse aqui é um kit bebê. Sabonete líquido, da cabeça aos pés e a colônia. Super cheirosa também. Uma delicinha. Esse creminho aqui que eu vendo bastante, com filtro solar. Aquele do dia. Desodorante. Esse desodorante é muito bom. A linha Petit. E o lançamento. Esse aqui que é Girl Power. Falei errado. Girl Power. Este é aquele brilho roll-on. De tutti-frutti para lábios. E aquavibe. Baby Smell. Ameixa. Jabuticaba. E várias de alfazendo. Eu também tenho a pronta entrega alguma coisa. Já encomendo um pouquinho a mais para ficar a pronta entrega. E várias encomendas que eu vendo bastante. Essa com a vibe mesmo, ele é pós-banho. E recomendo também colocar naqueles frasquinhos de spray, sabe? Abre borrifador para borrifar pela casa. Fica um cheirinho muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E deixe o joinha aí e compartilhe meu vídeo. Até a próxima!